Agora vamos falar de um assunto que todo mundo adora, que é viagem. Tô aqui com ele mais uma vez, Alexandre Massotti. Alexandre, muitíssimo obrigado. Imagina, obrigado você o convite. Mais uma vez só sobre viagem, que eu adoro, né? Eu tava falando até no começo do programa de hoje, que eu não ando entendendo muito bem como é que tá funcionando esse negócio pras agências de viagem e também pra quem viaja. Eu tava contando que eu comprei uma passagem, queria comprar uma passagem pra Salvador, né? Não era feriado nem nada, mas tava R$ 1.300 e de volta. E aí, nessa mesma semana, eu comecei a receber algumas promoções de passagens aéreas pra Miami, pra Nova York. Tudo 250 dólares. Eu falei, gente, tô meio assustado ou não tô entendendo. No fim das contas, o que que vale a pena? Você viajar pro Brasil ou você viajar pra lá e gastar um pouco? Como que funciona isso? É, na verdade agora essa questão do dólar, né? Que deu uma disparadinha nesses últimos meses, agora nesse último ano. Então, as pessoas têm que ficar de olho nas promoções, não tem jeito. Uma passagem aérea nacional, o preço pode variar muito. A pessoa que tá sentada do seu lado pode ter pago um quinto do preço da passagem. Eu vou te dar um exemplo. Pro Rio de Janeiro, existem passagens a partir de R$ 100 até R$ 1.000. Então, quer dizer, depende se o voo tá lotado, se você fez última hora reserva, a procura. Então, o que aconteceu? O dólar subiu, as pessoas começaram a se voltar pra viagens nacionais. Então, os voos estão ficando lotados. E aí, os preços, não é que as companhias aumentaram o preço, estão sendo aplicadas tarifas, que são as mais altas, porque o voo tá cheio. Tá. Então, é aí que funciona. Exato. E aí, no fim das contas, o que é que vale mais a pena? Porque hoje em dia, como você tava me contando aqui no intervalo, que Nordeste agora é o boom, né? Não tem mais, não tem quase nem mais hotel nessa temporada agora de férias. Mas, assim, tem alguma coisa ainda disponível, você vê, a pessoa quando vai escolher, geralmente tá no orçamento, quer um hotel um pouco mais simples e tal, ou, né, quer investir, tem um hotel melhor, cinco estrelas e tal. Aqueles hotéis intermediários são aqueles que tem ainda algum lugar, pra dezembro, janeiro e fevereiro, tá? Mas tem, as pessoas podem procurar que vai ter lugar, vai ter disponibilidade. Mas o Réveillon, por exemplo, é uma data que tá complicadíssima já, pro nacional, porque o pessoal se voltou pra viagem nacional. Então, você tem que dar, fazer uma pesquisa, focar, falar, olha, Miami, que nem você falou, tem passagens por hoje, né, por cinco parcelas de 140 reais, pra Miami. Aí você pensa, bom, deixa eu ver quanto eu vou gastar lá. Um hotel, não vou fazer compras. Às vezes vale a pena você ir passar uma semana em Miami do que em Fortaleza, eventualmente. Então, é isso que eu queria saber, o que é que vale mais a pena? No fim das contas, é você saber o quanto você vai gastar e se equilibrar. Obviamente que no Nordeste você não tem essas compras loucas que você, né, mesmo que você fale assim, você fale, eu não vou comprar nada em Miami. Na hora que você tá lá, você dançou. Não tem jeito. Você vai comprar, né? Não tem jeito. As compras, elas, por mais que o dólar também tenha aumentado, assim, tem muita coisa que vale a pena trazer de lá. Então, assim, você acaba comprando alguma coisa. Enquanto que no Nordeste, de um modo geral, você não tem comprinhas pra fazer. É uma coisa ou outra, uma castanha de caju, né, uma farinha de tapioca, que já tem aqui também. Mas, então, mas o passeio que você vai fazer de bug, ali nas dunas e tal, alugar um carro. Então, tem que fechar a conta. Falar, bom, eu tenho tanto, né? Eu tenho dois mil reais, mil reais, cinco mil. E ver pra onde dá pra gente encaixar. E, olha, hoje em dia eu tô vendo viagens pra todos os budgets, todos os orçamentos, tá bem? Me fala uma coisa. Existe algum lugar no exterior que o dólar, que o dólar não atrapalhe tanto a gente aqui no Brasil? Você pode ir que você fala assim, pô, lá é mais tranquilo. Tipo, África, que eu acho que deve ser mais legal, né? Que não atrapalhe tanto, que nem você falou. Quer dizer, ir pra África é um destino interessante, aliás, interessante, é sensacional. É alta temporada também, lá tá verão, emisfério sul, né? Então, é uma época boa pra você viajar pra lá. Então, África do Sul é interessante, sim, fazer os safáris e tal. É interessante você, de um modo geral, América do Sul, Argentina, Chile, são destinos que são muito procurados pela gente e tem preços excelentes também. O dólar não atrapalha, como você disse. Uma viagem pra Cancún, por exemplo, o que você vai gastar lá são pesos mexicanos, então também não tá tão complicado. Ah, Cancún tá ok assim? Tá, tá interessante. Quanto custa mais ou menos uma viagem pra Cancún, uma semana em Cancún? Baixa temporada, bom, vamos falar da alta temporada. Você consegue aí, num preço interessante, passagem aérea, uma semana, hotel, com café da manhã, 1.500, 1.400 dólares. Quer dizer, chega a ser o preço de uma viagem aqui pra Fortaleza, eventualmente depende do hotel, e é uma viagem internacional. Então, você paga em 10 aí sem juros. Geralmente, os pacotes estão em 10 aí sem juros. Então, Cancún e Punta Cana estão mega procurados e fica nessa faixa, tá? Pelo menos até hoje. E se for em baixa temporada, se você conseguir deixar pra ir em março, por exemplo, aí você já vai pra 1.000 dólares. Legal aí. Hotel e aéreo e o... E são as melhores épocas pra viajar mesmo. Pra quem consegue tirar férias nessa época, são as melhores. Quer dizer, se você não se importa em pegar o lugar lotado e só pode ficar no fim de ano, dezembro, janeiro e fevereiro. Mas se você puder evitar essas datas pelo preço e também o lugar pode estar um pouco mais lotado, a pessoa prefere ficar um pouco mais em paz e tal, aí eu diria março, abril, maio. São épocas tranquilas, baixa temporada e preços baixos. Cancún continua legal? Continua. Ah, eu tenho medo de Cancún, gente. A última vez que eu fui lá, não posso nem contar com quem eu fui, que trabalha aqui na TVE. Vai me matar se eu contar, mas passou mal lá em Cancún. Ficou, eu tive que ajudar. Foi uma loucura. Hã? De comida? Ah, teve um probleminha lá. Uma coisinha. Não foi nada de bebida, nada dessas coisas. Mas passou mal a pessoa. Nossa, foi feio o negócio. Enfim, voltando ao assunto, Punta Cana também tranquilíssima, né? Punta Cana, junto com Cancún, tá sempre entre os top dos brasileiros, porque brasileiro adora praia. A gente gosta de praia, gosta de curtir, de relaxar o mar lindo do Caribe. Então, assim, são destinos muito procurados. E Cancún vai se reinventando, é impressionante. Você foi lá há dois, três anos atrás, já tem coisa diferente agora. Restaurantes novos, hotéis novos, sempre tem coisa boa pra fazer lá. Sempre. Sempre tem coisa. Mas Cancún e Punta Cana são diferentes, né? Uma é mais agitação e a outra é mais... Exato. É mais calmo. Como funciona? Em Cancún, eu diria assim, você vai pra... Você tem passeios pra fazer, você tem muitas boates pra visitar, restaurantes, as ruínas do Império Maia, quer dizer, tem várias coisas pra se fazer. Então, eu acho que talvez, pra quem quer não gastar tanto, Punta Cana seja melhor? Sim. Aí, Punta Cana, você vai pagar o valor do pacote e tem poucos passeios pra se fazer. Não tem muita vida noturna, agitada, mas pra você descansar e relaxar. E, consequentemente, não gastar tanto. Tá. Então, a cor do mar é a mesma, é tão lindo quanto e a distância é a mesma. Falar, vou voar mais, voar menos, é a mesma coisa. Então, Punta Cana, você quer dar uma economizadinha e passar muito bem essa semana, porque os hotéis são sensacionais. E tem os hotéis all-inclusive, né? Ah, tem vários. Tem o hotel do Hard Rock, que é all-inclusive, é lindo. Ou aqueles da cadeia Bávaro, que são hotéis excelentes também. E são hotéis gigantes, com 500, 600, 700 apartamentos, 5, 6 piscinas. Como você falou, all-inclusive, você não paga absolutamente nada. Gente, eu poderia ficar contando histórias aqui, porque olha, tem umas histórias também de all-inclusive que são sensacionais, mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora, me fala uma coisa, a gente tá falando isso de baixa temporada também, de alta e baixa temporada, mas eu quero saber agora, a gente tá chegando já em dezembro, quem ainda não se programou. O que tem de legal pra dezembro e janeiro? A gente, a pessoa precisa primeiro começar a correr, né? Já ir resolvendo a viagem agora, já procurar um agente de viagens, né? Procurar um site, alguma coisa assim. E focar no Nordeste, que é o carro-chefe do Brasil. Quer dizer, agora, ver que dia que tem lugar, direitinho no voo, os hotéis que tem disponíveis, mas os campeões, os best sellers aqui no Brasil é Maceió, Fortaleza, Natal, Recife e Salvador. Esse não tem erro, todo mundo procura, tem preços interessantes também, tem parcelamento bacana, e depois correndo por fora, destinos interessantes, mas que vai menos gente. Então, peraí, calma, vamos falar dos destinos nacionais primeiro, esse que você falou. Esses cinco destinos, Maceió, Fortaleza, Natal, Salvador e Recife. Isso. Vamos falar rapidinho de cada um deles, o que a pessoa pode encontrar e o que vai ser legal, quem quer descansar mais, quem quer agitação, quem quer ir pra balada, quem quer andar de buggy, enfim. Tá, são todas capitais, então todas elas tem muita coisa pra você fazer. Salvador, aquele estilo carnaval fora de época, então é agito, tal, um pessoal animado, muita coisa pra você fazer à noite também, praias bonitas, não na cidade, mas ao redor, não necessariamente na cidade. Natal, Natal é uma das minhas preferidas, e é uma das menores capitais que tem, então é bacana, porque tem um clima de cidade pequena, se você ficar hospedado em Ponta Negra, sensacional, a praia é boa pra você banhar, e tem muita coisa a pé pra você fazer. Fortaleza, uma das maiores capitais que tem, então essa você precisa pensar, e talvez alugar um carro, tem praias boas urbanas também, mas as melhores também são vizinhas, né? Recife, é interessante pelo teor histórico dela, é bacana, tem restaurantes muito bons em Recife, e se você escolher bem a hospedagem, você faz muita coisa a pé também, e por último, Maceió, Maceió é bem tranquilinha também, é uma das menorzinhas, praias, uma cor do mar que é diferente das outras, verde esmeralda, assim, lindo, e muita opção de hotel também, essas são as principais. Maceió é a mais tranquila de preço, essas coisas todas? É a mais calma, eu diria, o preço, vou falar pra você que vai empatar, porque depois, não dá pra você fazer o cálculo em distância de voo, se você for pensar assim, Salvador teria que ser mais barato, que é mais perto, mas equilibra na questão da procura e hotéis, então, elas meio que regulam o preço, eu vou falar pra você que numa alta temporada, agora, você pode encontrar pacotes, de uma semana, com hotel, com aéreo, numa faixa de, a partir de R$ 1.500, até aí, até onde vai seu bolso, é. E aí, bom, você estava falando, a gente falou os nacionais, agora, queria que você falasse os internacionais, a gente falou cinco, né, então, os nacionais, vamos falar cinco internacionais também. Vamos lá, os mais procurados, então, Punta Cana e Cancun, né, que é na praia, o pessoal adora, e nessa faixa de preço que eu te falei, R$ 1.500, para frente, em alta temporada, né, aí a gente tem depois Buenos Aires, que é muito procurado, apesar do, estamos agora no verão, é, é calor, então não tem apesar nenhum, é calor, vai estar legal, dá para você fazer um monte de coisas, vida noturna, restaurantes, barato. E continua bom Buenos Aires? Sempre. Buenos Aires, ele só muda a região que era boa, antigamente a Florida era legal, não sei o que e tal, há muito tempo atrás, aí foi para a Recoleta, a Recoleta continua bacana e tal, e o pessoal agora está descobrindo os bairros de Palermo, Palermo Viejo, Palermo Sorro, muito legais, então eu falei, Cancún, Punta Cana, Buenos Aires, Nova York é inevitável, o pessoal adora ir para Nova York, então, assim, independente se o dólar subir um pouco ou não, tem muita gente que vai para lá, vê a decoração de Natal, que linda, né, curtir o friozinho, neve e tal, e, eu diria a Europa, em quinto lugar, mas não necessariamente nessa posição, que as pessoas aproveitam também para ir visitar alguma capital, passar uma semana em Londres, uma semana em Paris, que não deixa de ser uma viagem lindíssima, e o Euro, não deu uma puxada tão forte quanto o dólar, e também, tá ali, assim, é mais alto, eu digo, mas não deu tanta diferença, e não tem tantas comprinhas para fazer, como tem o apelo dos Estados Unidos, então, lá é para você curtir, para você aproveitar mais, frio, mas lindíssima, tem o frio agora, tem que pensar isso também, gente, que Estados Unidos e Europa é frio, frio em muitas capitais nevando, inclusive, é um charme, eu gosto, eu sou suspeito, eu gosto de calor e gosto de frio, então, se você for bem agasalhado, né, se seguir as orientações, você vai aproveitar a viagem, tá, mas, se você não gosta de frio, é melhor evitar. Lê, muito obrigado, adorei essas dicas, nossa, agora fiquei com mais vontade de viajar ainda, o que eu faço, gente? Agora ficou complicado esse negócio aqui, vou me programar e vou, essas passagens 250, 5 vezes de 160, isso aí dá para pagar, faço aí um, começo a fazer o Uber também aqui, já entro no Uber, a noite que eu estou sem trabalhar, saio da TV, já vou fazer o Uber, aí estou na dirigida e ganho esse dinheiro extra para pagar. Obrigado, valeu, bom trabalho para você. Obrigado.